Oi! Gente, agora eu tô lavando as roupinhas da neném aqui. Olha quantas roupinhas! Gente! Ai! Que coisa mais linda! Que coisa mais fofa de mãe! Fazia tanto tempo que eu não mexi nessas roupinhas, gente. Eu tenho muita, muita roupa pra lavar, muito. Tem algumas aqui que eu já tô penduradas, ó. Que eu lavei ontem, daí hoje eu vou passar. Daí eu gravei agora pra mostrar pra vocês que eu tô lavando as roupinhas pra neném. E já já vou gravar mais um diário de gravidez pra vocês. E é isso, gente. Vamos que vamos, porque já já a Raíssa nasce e a mãe preguiçosa que não lavou nada ainda. Nada, nada. Então, eu tenho que agilizar e lavar logo essas coisas, essas roupinhas. Para quando ela nasce ela não ficar peladinha, né? Então, um beijinho e até mais! Com 35 semanas, eu... Com 35 semanas, começou a piorar um pouquinho as dores nas costas. Agora já tá bem ruim ficar sentada, assim, muito tempo. Não consigo ficar sentada. É muito tempo em uma posição só. E também começaram aquelas contraçõezinhas de treinamento, né? Que as contrações de treinamento... Elas são indolores ainda. E ainda não é aquelas que você... As do bebê nascer. Aquelas que o seu corpo tá se preparando pro bebê vir, né? Mas, às vezes, elas são bem chatinhas. E elas vem, 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 vem. Aí sua barriga fica dura, 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 dura. Bem dura. E é... Às vezes dá uns incomodosinhos. E... É... Esses tempos também, falando emocionalmente... Eu tô bem emotiva. Nossa, qualquer coisinha já... Já quer chorar. Qualquer coisa é motivo de ficar... Com os olhos cheios de lágrimas, né? Qualquer coisa que você vê. De se emocionar com tudo, né? E a ansiedade de ver a bebê cada vez aumenta. As roupinhas dela... Nossa, eu tô super, hiper, mega, ultra atrasada pra arrumar. Eu comecei essa semana a lavar as roupinhas e... E a passar elas. Mas, graças a Deus, eu já tô terminando. Hoje, acho que é o... Hoje é o terceiro dia que eu tô fazendo. Eu até gravei um videozinho mostrando que eu tava lavando as roupinhas da Nenê. É assim. Eu não comprei nada ainda pra ela. Eu vou começar a comprar. Eu vou comprar alguma coisinha agora. Porque... É, às vezes, assim... Quarto filho... Não é que nem primeiro, né? Que a gente quer comprar tudo novo e tal, né? Ainda mais que a gente ainda tem os outros filhos pra cuidar e tudo. Fica um pouquinho mais difícil a situação financeira pra gente, né? Aí eu ganhei bastante coisinhas. Eu não ligo de ganhar coisa usada. Se você lava direitinho, dá pra usar muito bem, né? E... Aí eu tô lavando as coisinhas e tô passando. Já... A grande maioria já... Já lavei e já passei. Agora, esse final de semana, eu vou ver se... Nem o gaveteiro de guardar a sopinha dela eu não comprei ainda, gente. Tô super atrasada. Nossa! Eu nunca fiquei tão atrasada assim pra fazer as coisas dos meus filhos. Mas dessa vez eu relaxei demais. Relaxei mesmo. E eu tenho que correr porque... Já tá aí. A data prevista dela nascer é dia 3 de junho. E hoje já é dia 13 de maio. Então, falta menos de um mês. Não falta nem um mês mais. E é isso, gente. Aí, com 36 semanas, eu fui no médico de novo. Que foi sábado passado, né? Que foi no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 9 de maio. Dia 9 de maio que eu fui no médico. E, novamente, ela não quis mostrar o rosto. Ela tava de costas de novo. E aí, ele tirou. Ele tentou bastante. O médico tentou bastante tirar foto do rostinho dela. Mas ele não conseguiu. Aí, ele tirou a fotinho da... Da coluninha dela de novo, gente. Ela estava de costas. Ela é uma menina muito brava. Não gosta de tirar foto. E o peso dela tá... Estava 2,447 gramas. Então, o médico falou assim... Que ela é pequenininha, gente. Porque na última consulta, ela tava com 263. Então, ela só engordou 300 gramas. Ou nem 300 gramas, né? Porque... Se ela tava com 2,447... Daí, ele falou assim que ela... Que ela é pequenininha. E ele já tinha falado isso numa consulta antes. Não sei se eu citei aqui em algum diário de gravidez. Eu devo ter citado. Acho que eu citei sim. Eu falei sim. Que ele falou que ela era pequena. E eu fiquei meio preocupada, assim, no começo, né, gente? Porque meus filhos, ó... Todos nasceram com quase... Com... Assim, a... Todos não, né? Mas o Gabriel, que é o do meio. E a minha pequenininha, que é a menorzinha, a Gabi. A Gabriela, ela... Eles nasceram com quase 4 quilos. O Gabriel nasceu com 3,858. E a Gabriela nasceu com 3,904, 908. Alguma coisa assim. Não lembro direito. A que nasceu a menorzinha foi a minha mais velha, que nasceu com 3,400 e alguma coisa. 3,400 e... Não lembro também, gente. Mas foi 3,400 e alguma coisa, né? 3,400, por aí. Ela foi a menorzinha que nasceu. E a dona Raicinha, acho que não vai passar dos 3 quilos... Acho que não vai passar da Isabela. Então, eu fiquei meio preocupada, porque... Não sei se eu tenho na minha cabeça que eu só tenho o bebê grande. Mas... Ele falou, assim, que tudo bem. Ele até falou, assim, se você sente ela mexendo direitinho. Se você não sente nenhuma diferença, né? Ela mexendo. É tudo bem, né? Não tem problema, né? O problema seria se eu não sentisse ela mexendo, né? Se ela não fosse uma bebê ativa, assim, uma bebê que mexe bastante na barriga. E eu falei pra ele que não, tá, tudo bem. Que ela mexe bastante. Que ela é bem agitada. E ela é realmente bem agitadinha. Né? Então, é isso. Aí, também... Meu peso também não teve muita mudança. Teve só uma graminha. Quase um quilo, né? Quase um quilo que eu engordei. E foi isso. Daí, a enfermeira me deu um papel. Que é esse aqui, ó. Que é sobre o leite do nenê. A fórmula que ele vai tomar quando ele estiver no hospital. Porque lá eles dão... A gente dá o peito. Quer dizer, logo que o nenê nasce, ele não fica com a gente no primeiro dia, né? Eles levam o nenê. E você só vai ter contato com ele depois da hora que ele nasceu. No outro dia. Porque eles deixam o dia do parto pra você descansar o restante do dia. E eles levam o nenê e o nenê fica sobre os cuidados das enfermeiras lá no berçário. Então, no primeiro dia, você só vê o bebê na hora que ele nasce. Você fica com ele um pouquinho no colo lá, tal. E eles levam o bebê. Aí, você só vê ele através do berçário. Você só vai amamentar e pegar ele bem, bastante tempo, ficar com ele no colo. No dia seguinte, que é o dia que você já vai estar mais descansada. Então, até isso, eles dão fórmula pro nenê. Isso daí é na clínica que eu tô fazendo pré-natal, tá, gente? Deve ter clínicas de outros lugares que possa ser diferente, né? Que possa ficar com o nenê o tempo todo e tudo. Mas lá é assim. Então, até esse tempo, eles ficam dando a fórmula. E quando você vai amamentar, que você tem que ir até o berçário. Tem os certos horários que o nenê mama. Que, se eu não me engano, a primeira mamada é sete horas da manhã. Daí, são a cada três horas. Aí, depois as dez. Aí, depois as uma. Aí, depois as... Uma. As quatro. Aí, depois as sete. Aí, depois as dez. Que as dez da noite é a última mamada. Para as mamães que não ficam com o bebê no quarto. Porque, às vezes, quando a mãe já tá com bastante leite. Já tá podendo sustentar ele só com leite do peito. Elas deixam trazer o nenê para o quarto para dormir com você. Ou elas pedem para você ir durante a madrugada lá no berçário. Dar mamar para o nenê. Que isso aconteceu comigo quando eu tive a Gabi. Que foi a minha menorzinha. A última bebê que eu tive, né? Então, eles me deram esse papel. Que é para mim escolher. Esse aqui é o leite normal que eles dão lá no... Ai, acho que não vai dar para enxergar direito. Por causa que a luz aqui tá horrível, gente. Mas esse aqui é o leite que eles dão lá. Que é o Ho-Ho-Emi, né? Esse também é o leite que eu dei para os meus filhos. Porque já vem de lá, já. Eu tive todos os meus filhos nessa mesma clínica. E eles dão esse leite aqui lá. Então, como eles já eram acostumados. Porque a minha filha mais velha é o meu filho do meio. Eu não amamentei. Não consegui amamentar. E a única que eu amamentei foi a Gabizinha. Que não precisou de fórmula, né? Mas mesmo assim, naquelas horas de dúvidas que a gente tem. Mesmo as mães que amamentam. Que a gente, às vezes, não ficamos totalmente confiáveis, né? De que o leite tá sustentando e tal. Então, eu tinha um pouquinho desse leite. Inclusive, amostinhas que eles dão lá no hospital também. E eu dava pra ela, às vezes, isso aqui. Mas era bem de vez em quando mesmo. Ela mamou exclusivamente no peito. Então, tem esse aqui. Aí, agora, uma coisa diferente que eles estão fazendo, né? É esse outro leite aqui. Que é o E-Aka-chan. Que esse leite aqui, esse Rohemi, ele é normal, né? É uma fórmula normal. Já esse outro aqui, ele é para bebê que tem alergia. Então, ela falou que é pra mim escolher o leite que eu quero que a Nenê tome lá no hospital. Pra mim preencher aqui embaixo, qual que eu quiser. E pra mim deixar preso junto com uma cadernetinha de, né? Pra deixar dentro da caderneta do Nenê. Pra elas verem a hora que eu, quando eu for me internar. Então, é isso. Tá 36ª semana. Hoje mesmo, eu tô completando 37 semanas. Então, essa semana, agora, depois dessa última consulta com 36 semanas que eu fui. Agora, eu vou ir toda semana no médico. Ou seja, todo sábado ou todo domingo, eu vou ter que estar lá. Toda semana. Consulta passa a ser uma semana. Agora, até a bebê nascer. E se der a data prevista dela e ela não nascer. Que eu me lembro, acho que vai ser a cada dois dias as consultas. Até a Nenê nascer. Agora, tá bem pertinho dela nascer. E a ansiedade tá aumentando tanto. E... Bom, a ansiedade tá grande demais, gente. Mas isso eu vou relatar no próximo vídeo. Depois que eu fizer essa consulta agora, dessa semana. Se eu tiver novidades, eu venho contar pra vocês também. Mas, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo. Me desculpem, gente. Mas, nossa. Eu, quando dou pra atrasar e... Ficar com preguiça de fazer as coisas, eu sou tensa. Ainda mais nesse período aqui. De gravidinha. Mas, então, queria mandar um beijo pra todo mundo. Dizer muito obrigado pelos... Pelos curtidas que vocês dão. Pelos comentários que vocês comentam. E por vocês assistirem os meus vídeos, né? E pedir mais uma vez perdão pela iluminação. Que hoje tá horrível mesmo. Porque hoje só deu pra mim gravar de noite. Se eu não gravasse agora, ia ficar mais atrasada ainda. Mas, é isso. Então, beijinho pra vocês. Fiquei com Deus. E eu volto no próximo Diário de Gravidez, tá? Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.